Olá, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Câmara de hoje. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, recebe homenagem na Câmara pelos 90 anos de atuação no Estado. Eu sempre me espelhei muito nessa entidade e é onde, quando eu comecei a minha empresa, onde eu fui buscar ajuda, buscar apoio, foi lá no CREA. 90 anos é quase um século de trabalho, de experiência. 90 anos a entidade passou, por exemplo, por todas as transformações tecnológicas. Então, para nós é uma grande satisfação estar aqui, representando o Conselho, num município que, de fato, desenvolve engenharia e é um espelho, é uma referência para o CREA do Rio Grande do Sul. Cantata Natalina, do Colégio Notre Dame, traz como tema deste ano a sabedoria. Que nós todos tenhamos a sabedoria que a Congregação Notre Dame tem há mais de 100 anos. Em Passo Fundo e no Brasil. E finalizando o Novembro Azul, destacamos a necessidade do diagnóstico precoce para tratar o câncer de próstata. Porque o principal objetivo do Novembro Azul é que a gente possa descobrir a doença antes dela se manifestar. Por quê? Esses pacientes vão ter uma chance de cura muito maior. Agora, no Jornal da Comunidade. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia recebeu homenagem na Câmara pelos 90 anos de atuação no Estado. Quem propôs a sessão solene de reconhecimento ao CREA foi o vereador Ernesto dos Santos. A cerimônia destacou a atuação do CREA, considerado fundamental para o exercício legal das profissões, proporcionando segurança à sociedade. O Conselho rege o exercício das funções junto a obras de edifícios, indústrias, estradas, lavouras e no solo gaúcho. O CREA fiscaliza para que não sejam feitas as obras perante os seus projetos. Então, onde tiver uma obra que não esteja dentro das normalidades, com os seus projetos aprovados, ele tem condições e tem poder para chegar lá e embargar a obra e mandar parar. Então, isso faz com que as obras sejam mais organizadas, onde não estejam tantas obras, digamos, frio, sem a devida documentação. Então, é uma entidade que eu sempre me espelhei muito nessa entidade e é onde, quando eu comecei a minha empresa, onde eu fui buscar ajuda, buscar apoio, foi lá no CREA, através dos engenheiros, dos profissionais que lá se trabalhavam. Então, eu devo muito para essa entidade. Toda construção da cidade, seja ela na lavoura, que nós temos uma significativa fatia da economia com os agronegócios, assim como também com a construção civil ligada ao profissional que é gerenciado, administrado pelo CREA. Então, hoje nós estamos dizendo obrigado a uma entidade quase que centenária, meio século quase em passo fundo, e que dialoga diretamente com todo o desenvolvimento da cidade, seja ele com o engenheiro agrônomo, seja ele com o engenheiro da construção civil. Durante o ato solene, foi destacado o protagonismo da entidade no estado, com destaque para a região norte, que cedia a inspetoria do CREA. A sede em passo fundo completa 49 anos de atividades e abrange 37 municípios. O reconhecimento legítimo, por isso nós estamos aqui para reforçar esse reconhecimento para esse conselho que é tão importante para o nosso estado, para a economia, é tão importante para muitos profissionais que atuam nessa área, engenheiros, agrônomos, que atuam na área da engenharia, na construção civil, na agronomia, na agricultura, enfim. Nós temos dito por aí que onde tem obra tem engenheiro e o CREA está presente em todas essas obras, em tudo que acontece de desenvolvimento econômico na nossa cidade. Por isso é tão importante essa valorização, faz parte também da valorização profissional, essa homenagem ao conselho que rege a nossa profissão, eu também sou engenheiro. Então, por isso, fico muito feliz com esse reconhecimento da Câmara de Vereadores para o CREA do nosso estado, em especial a inspetoria aqui de Passo Fundo. Nós temos um trabalho muito próximo com as entidades, o CREA é uma delas. Logo no início do nosso mandato, quando eu assumi a Secretaria de Obras com o prefeito Pedro, nós lançamos o programa Obra Fácil, que foi um programa que desburocratizou a aprovação de projetos e o CREA foi parceiro desde o seu início, através da presidente Nancy, que esteve aqui ainda na concepção do projeto, depois pôde participar da sua execução e que hoje traz tantos benefícios para a nossa cidade. Hoje nós temos uma construção civil com maior capacidade de aprovação de projetos em menor tempo, mas desburocratizada essa atividade, e por isso que Passo Fundo hoje é o terceiro polo de construção civil do estado, além, obviamente, da iniciativa das construtoras, das incorporadores, mas por esse ambiente favorável que a prefeitura criou, por muitas iniciativas, e uma delas é o programa Obra Fácil, que o CREA participou desde o início. Então, é um exemplo prático de como o conselho pode ajudar, pode participar, não só na fiscalização profissional, não só na valorização dos profissionais, mas também na ajuda da concepção de políticas públicas. Garantindo que todas as atividades de engenharia terão um responsável técnico legalmente habilitado, e isso para nós só enriquece o desenvolvimento da engenharia, também o desenvolvimento regional, que eu acredito que Passo Fundo é representatividade que tem, um município que é muito pujante na questão econômica, é muito em função da construção civil, Então, para nós é uma grande satisfação estar aqui, representando o conselho, no município que, de fato, desenvolve engenharia, e é um espelho, é uma referência para o CREA do Rio Grande do Sul. O CREA tem um papel indispensável dentro da sociedade, de fiscalização, de valorização profissional, então é uma forma também, essa homenagem traz também esse reconhecimento a todos os profissionais que atuam não só aqui na região de Passo Fundo, mas atuantes dentro do CREA do Rio Grande do Sul. O CREA tem muito programa de capacitação, de atualização desses profissionais, nós temos, por exemplo, o programa Capacita Mais, do CREA, que, de acordo com a demanda de cada inspetoria, de cada entidade de classe, ela indica um profissional de destaque no mercado para atualizar esses profissionais, seja na área de gestão, seja na área de aplicações de viadrone de agrotóxicos, seja na parte de PPCI, segurança do trabalho, então, embora não seja, tecnicamente, a função do CREA formar o profissional, ele atua na capacitação pós-diploma, vamos colocar assim, de atualização, às vezes o pessoal não tem tempo de fazer uma pós-graduação, não tem tempo de fazer um mestrado, um doutorado, então o CREA fornece esses pequenos cursos, que visam capacitar e atualizar o profissional que está exercendo a sua profissão. Ainda foi celebrada a importância do CREA no crescimento de Passo Fundo. A cidade é polo regional, tanto na construção civil, quanto no fomento à engenharia e agronomia. E hoje, Passo Fundo é um destaque nas engenharias, seja pela engenharia e construção civil, seja pela agronomia, nós somos um destaque muito grande nessa região, em todo o Brasil, diga-se de passagem, somos um polo de tecnologia, com as universidades que nós temos, com os cursos que nós temos da área de tecnologia, seja engenharia civil, engenharia mecânica, agronomia, tem muito curso aqui em Passo Fundo, temos acho que três ou quatro cursos de agronomia em Passo Fundo. Então nós somos um destaque, uma região de destaque não só no Rio Grande do Sul. Em PIB, nós somos a segunda região do Brasil, do Rio Grande do Sul, superamos a região de Caxias, e basicamente em cima da engenharia, da construção civil e da agronomia. E o papel do CREA é garantir que quem contrata um profissional da área da engenharia esteja realmente contratando uma pessoa habilitada, seja no comércio agrotóxico, seja aquela pessoa que quer construir um prédio, uma casa. Então essa é a função do CREA, garantir à sociedade que o serviço que está sendo prestado realmente seja prestado por um profissional habilitado que estudou cinco, seis anos para receber essa habilitação. No primeiro ponto, ela traz segurança à sociedade através da regulamentação da profissão, ou seja, através da contratação de um profissional legalmente habilitado e também abre o campo para o profissional exercer sua atividade da engenharia. Então, através disso, ele tem ampla possibilidade de atuar junto à municipalidade no quesito do desenvolvimento econômico, visto que qualquer construção, qualquer obra de engenharia, qualquer atividade de engenharia exige que seja um responsável técnico, que ele tenha registro no seu conselho de classe competente, que nesse caso é o CREA, e isso vem a trazer desenvolvimento para o município, porque se existe uma construção, se existe qualquer obra de engenharia, pode ter certeza que por trás dela está o CREA, está o responsável técnico exercendo a engenharia e contribuindo para o desenvolvimento regional do município. Qualquer entidade que chega a 90 anos é uma entidade que merece todo o respeito e toda a gratidão da comunidade. 90 anos é quase um século de trabalho, de experiência. 90 anos a entidade passou, por exemplo, passou, por exemplo, por todas as transformações tecnológicas. Você imagina, há 90 anos atrás, o que era a construção civil, por exemplo, a relação dos engenheiros agrônomos, como hoje. Hoje nós trabalhamos com a inteligência artificial, hoje nós trabalhamos com o WhatsApp, hoje nós trabalhamos com os computadores. Passa o fundo 44 anos de CREA. É a terceira inspetoria do Rio Grande do Sul. Então nós temos aqui a construção da nossa cidade, em praticamente meio século, construída com uma inspetoria local. Sempre tem um custo de contratar um profissional habilitado, competente e sócio de uma entidade como o CREA. Mas eu tenho certeza absoluta que é muito, infinitamente, muito mais caro do não ter o serviço de um profissional especializado, contratado e principalmente fiscalizado por uma entidade. Depois do intervalo tem a cantata Natalina, do Colégio Notre Dame, que este ano traz como tema a sabedoria. A CREA A CREA A CREA. A CREA A CREA A CREA. A CREA A CREA A CREA. Uma campanha do Hemocentro de Passo Fundo. Apoio Instituto Pietro e Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Luzes, cores e muita emoção marcaram o início da programação da cantata natalina do Colégio Notre Dame no último fim de semana. A tradicional apresentação anuncia a chegada do Natal. O tema deste ano é a sabedoria. O Coral das Crianças nas escadarias e nas janelas do Colégio Notre Dame anuncia que o Natal está chegando. Cerca de 800 alunos participaram do espetáculo, além do coral, dança e teatro. A praça em frente ao colégio ficou lotada para prestigiar o evento. O presidente da Câmara de Vereadores, Saúl Spinelli, participou da cerimônia de abertura. É uma grande alegria nós estarmos aqui como presidente do Parlamento Municipal. A congregação Notre Dame há mais de 100 anos trabalha aqui em Passo Fundo pela educação e construindo a nossa cidade. Chegou aqui, Passo Fundo tinha um pouco mais de 60 anos. Chegou no Brasil em 1923. Cada cantata natalina é uma emoção muito forte em quem participa e quem tem o prazer de presenciar esse jogo de luzes, mas muitas apresentações e principalmente o tema deste ano. Sabedoria. Que nós todos tenhamos a sabedoria que a congregação Notre Dame tem há mais de 100 anos em Passo Fundo e no Brasil. Viva a cantata natalina. A segunda apresentação da cantata natalina será realizada no dia 7 de dezembro, às 8h15 da noite, em frente ao Colégio Notre Dame. Ainda estamos no novembro azul, mês de conscientização sobre o câncer de próstata. E o programa Câmara Saúde desta semana traz como convidado o médico urologista Clodoaldo Oliveira da Silva. Ele reforça a necessidade do diagnóstico precoce para o tratamento mais eficaz. Veja um trecho da nossa conversa com o especialista. É um momento em que a gente faz a conscientização do homem para poder procurar o médico, para poder fazer seus exames. E isso então estimula o que faça o diagnóstico precoce. Porque o principal objetivo do novembro azul é que a gente possa descobrir a doença antes dela se manifestar. Por quê? Porque esses pacientes vão ter uma chance de cura muito maior. O câncer de próstata, uma fase inicial, ele é assintomático, ou seja, ele não dá sintoma nenhum. Isso é a grande dificuldade que a gente tem. Por isso que o novembro azul bate tanto nessa tecla de fazer os exames. Porque em uma fase inicial não tem sintomas nenhum. E os sintomas quando ocorrem, geralmente a doença está muito avançada. Aí geralmente ela está causando uma obstrução, ela cresceu tanto que ela tranca a próstata, o canal da urina passa no meio da próstata. E aí ela acaba obstruindo. O paciente pode ter dificuldade para urinar, ardência para fazer xixi, pode ter um pouco de sangue na urina. Então geralmente os sintomas estão muito relacionados à urina. Às vezes ele pensa, ah, estou com uma infecção de urina. Sabe que o homem é até difícil fazer infecção de urina. Geralmente ou é uma infecção na próstata ou é algum problema na próstata que causa esses sintomas urinários. E além do exame de TOC, também existe um outro exame que pode diagnosticar. É, geralmente a gente usa esses dois exames, o PSA e o exame de TOC. São os exames básicos para a gente poder fazer o diagnóstico de patologias prostáticas. O PSA então, sempre que o PSA dá alterado, a gente pensa principalmente em três doenças no homem. Ou um crescimento da próstata, que é a hiperplasia prostática. Ou uma inflamação na próstata, que é uma prostatite. Ou o câncer de próstata. Então quando o PSA está alterado, nós temos que lembrar que pode ser uma dessas três doenças. E aí a partir disso, então, a gente vai investigar melhor para ver qual dessas doenças que está alterando o PSA. E o exame de TOC, ele tem uma sensibilidade um pouco menor para câncer também. Mas ele vai me dizer o tamanho da próstata, se ela está endurecida, se ela está inflamada, se tem algum nodo, algum caroço, de uma forma rápida. Na consulta, em uma coisa de menos de um minuto, a gente já consegue ter essa ideia. Porque se eu for atrás de um exame, ele vai ter que marcar, agendar, voltar. Ele pode levar um tempo para a gente chegar a essa conclusão, em que eu fazendo o exame de TOC, e a gente já consegue ter uma ideia do que pode estar acontecendo. O programa Câmara Saúde vai ser exibido amanhã, logo após a exibição da sessão plenária. E o Jornal da Câmara termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite. E o Jornal da Câmara Saúde vai ser exibido amanhã.